Aprovada a redação final. Eu quero, antes de qualquer coisa, cumprimentar a presidente Dilma Rousseff pela iniciativa dessa importante lei. E quero que a ministra Ideli, que nos honra também com a sua presença, transmita, presidente, a satisfação que todos nós tivemos de construir a convergência que permitiu a votação dessa matéria. Todos sabem que a agressão a pessoas adultas é passível de punição. E esta lei, ela vem produzir uma dupla harmonização. Ela harmoniza nossa legislação, Xuxa, igualando adultos e crianças e tenho absoluta convicção, também irá contribuir para harmonizar a relação entre pais e filhos. Educação, como há pouco nos lembrou o professor Cristóvão Buarque, é um conjunto integrado de ensinamentos, comportamentos, exemplos, que em nenhuma hipótese deve passar pela agressão às crianças. Sei que essa proposta envolveu controvérsias de toda a ordem, mas não tenho dúvida alguma da sua necessidade e da sua oportunidade. A sociedade muda e com ela as leis precisam ser aperfeiçoadas, modernizadas, de modo a acompanhar a dinâmica das mudanças sociais. Eu quero mais uma vez agradecer a Xuxa, para todos nós do Senado Federal, Xuxa, contar com a sua presença aqui é uma honra muito grande. A sua presença, ela mostra, sobretudo, que os artistas, como as demais classes sociais do Brasil, também podem oferecer muitas contribuições aos aperfeiçoamentos institucionais do nosso país. Hoje é um grande dia para o Parlamento Nacional, senador Aécio Neves, e mais uma vez nós queremos, em nome dos brasileiros, dos senadores e das senadoras, agradecer a Xuxa Meneghel. Muito obrigado por sua presença. Seu presidente, pela ordem, seu presidente.